No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um lanche delicioso, muito fácil, rápido e sem erro. Veja que delícia! Ficou super saboroso! É uma delícia! Acompanhado de um cafezinho, então, fica pra lá de bom. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostar deste vídeo, deixe o seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e parentes, que isso nos ajuda bastante. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou fazer a massa. Nesta tigela, eu vou colocar a manteiga. Manteiga em temperatura ambiente. Ela tem que estar bem molinha. Coloco uma clara de ovo. Coloco uma pitadinha de sal. O orégano. Agora, com uma colher, eu vou dar uma misturada aqui. Claro que a manteiga não vai se misturar com a clara, né? Então, vou colocar agora uma colher de fermento em pó para bolo, com parmesão ralado. Agora, misturo. Agora, eu vou adicionando a farinha e vou misturando. Bom, agora não dá mais para misturar com a colher. Então, vou colocar a mão na massa e vou colocar no mais farinha. Liga o forno para ir pré-aquecendo. Coloco o restante da farinha. Tem que solvar até ficar uma massa homogênea, lisinha. Na verdade, não é nem solvar, só misturar. Se a massa ficar seca, eu coloco um pouquinho d'água. Mas a maneira de colocar é assim. Eu molho a mão e continuo amassando. Assim, eu não vou perder o ponto da massa. Olha, eu molho a mão. E vou amassando. Mal coloquei duas colheres de água. Pronto. A massa fica pronta quando ela ficar uma massa lisinha. Relativamente úmida. Olha, não gruda na mão e também não gruda na tigela. A massa está pronta. Para modelar, você faz o formato que você quiser. Eu vou fazer em formato de rosquinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esta massa aqui em oito partes. Corto pelo meio. 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 cordão, mais ou menos dez dedos. Dobro ela e fecho as pontas e coloco na assadeira, um pouquinho separado da outra. E assim eu faço com toda a massa. Veja como ficaram nossas rosquinhas. Oito rosquinhas deliciosas. Rendeu, esta massa rendeu oito rosquinhas de 46 gramas cada uma. É um tamanho razoavelmente bom. Vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 25 minutos ou até dourar. Agora eu faço o seguinte, eu coloco no forno, depois de 15 minutos eu viro todas as rosquinhas e deixo assando mais dez minutos. Veja que beleza ficaram os nossos lanches. Ficaram sensacionais. Vou quebrar uma para você ver como é que ficou. Olha que maravilha. Ficou sensacional. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Nossa, que delícia. Ficou uma gostosura. O queijo parmesão, nossa, ele dá um toque delicioso. Pode fazer em sua casa que será um sucesso garantido. Esta receita além de rápida, ainda muito econômica. Quero agradecer sua bondade e gentileza de assistir o nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Despedimos-nos enviando-lhe um forte e caloroso abraço. Tchau para você. Não se esqueça de assistir nossos próximos vídeos. Beijos. Quero mandar beijos. A pedido de Josimada. Beijos para toda a população de Alto Alegre, Bahia. Beijos, Josi. Muito obrigado pela sua participação. Tchau. 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 Tchau.